Música Gente, olha, hoje eu tô aqui fazendo uma entrada de porta de coelho Eu gostei tanto, achei tão bacana que eu vou até colocar na minha porta Sabe por quê? Eu gosto muitas vezes da gente fazer uma coisa assim mais simples, né? Mais rústica e também assim, que fique alinhada ao mesmo tempo e fácil de fazer Eu acho que às vezes você não precisa de rebuscar tanto alguma coisa pra poder ficar bonito Tem que ter de tudo, né? A gente faz de tudo E esse aqui eu tenho visto alguma coisa também, falei, bom, eu queria criar pra mim E aí eu fui juntando uma coisa aqui, uma coisa ali e saiu esse que eu vou fazer com vocês hoje Eu queria um coelhão pra porta, né? Aquilo que eu comentei com vocês, né? É um bem-vindo pra Páscoa É muito bacana você já receber as pessoas Vou fazer depois uma guirlanda, mas eu quis fazer esse mais rápido Porque eu tava doida pra botar na minha porta e quero colocá-lo E eu acho muito importante vocês saberem que quando eu faço o molde Eu vou testando ele, vou olhando E esse daqui eu fiz assim, vocês vão ver, todo remendadinho Vocês não reparam não Que pela pressa, às vezes eu não repasso de novo, faço outro molde Porque é tanta correria que não dá tempo Então eu fui fazendo o molde aqui no tamanho que eu já tinha, né? Da cartolina e acabam tendo que aproveitar assim dessa forma mesmo Agora, só que eu já passei pra vocês aqui, olha Eu já fiz pra vocês o molde que eu vou dar pro meu filho passar pra vocês Olha, vocês vão entender isso aqui Essa parte é a metade do coelho, olha só Esse aqui é o coelhinho Olha, gente, que coelho mais charmoso, olha Só de você olhar pra ele, olha A gente já curte, não é? Eu adorei, assim, esses orelhões Tá vendo? Olha que legal Então aqui o que a gente faz, ó Eu fiz metade, porque não dá pra fazer todo inteiro nas folhas Porque a folha é pequena Vou colocar pra vocês verem como que é fácil vocês depois fazerem a mesma coisa Aqui nós temos, ó, o rostinho Aqui eu escrevi dobra do tecido Então nós vamos encaixar isso aqui com isso aqui Ó Certo? Olhem só, vocês vão percebendo que tá tudo aqui no esqueminha, ó E essa parte que é da orelha A gente vai encaixar ela aqui no lugar do encaixe que eu coloquei, ó Então, isso tudo aqui é a dobra do tecido Vocês vão dobrar o tecido depois Ou melhor, façam como eu fiz aqui Na verdade, é melhor vocês não fazerem ele grandão no molde, não Eu faço porque eu preciso fazer aqui pra poder determinar direitinho como eu quero dividir pra vocês Mas se vocês quiserem deixar meio molde só, também dá certo Só pegar o pano e dobrar No que você dobra o pano, você já vai colocar aquela parte ali que não vai cortar Então, fica fácil Então, vocês vão aqui Recortem isso aqui Exatamente tirando o preto Porque o meu preto tá sobrando, tá? Normalmente, quando eu passo em volta, eu passo aqui Então, se você tirar a linha preta, você tá do tamanho do meu molde certinho Não tem erro, não Tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês É que sempre eu deixo costura Já tá com costura Não esse, né? Porque esse aqui não tem nada a ver com isso Mas todos os meus moldes Quando as minhas amigas perguntam Eu sempre deixo Porque, gente, eu esqueço Será que eu deixei? Será que eu não deixei? Então, eu já... Todos têm costura Que você já corta daquele tamanho do seu molde Não tem coisa mais fácil pra fazer Bom Então, olha só Aqui vocês vão recortar Recortem e recortem Peguem um papelão grande Um papel grande O que vocês quiserem fazer o molde E colem Uma parte, outra parte, outra parte Aí, esse aqui, você já fez metade do molde Vocês vão dobrar E vão recortar o outro lado Riscam e recortem Vocês podem fazer o molde inteiro Assim como eu fiz esse Agora, aqui pra vocês, eu estou dando metade do molde Certo? Dá pra vocês encaixarem E o molde inteirinho Está aqui Agora, esse Tem dois moldes Eu não vou pôr pra vocês o maior Olha Esse aqui é o maior Tá vendo? Tudo tem minhas caixinhas lá da garnia Olha Esse aqui, por exemplo Eu não vou pôr pra vocês Por quê? Vocês vão acrescentar Dois centímetros Em volta desse Que eu estou dando a vocês Depois que vocês fizerem Esse molde aqui Vocês vão pegar ele Certo? Vão chegar aqui com a fita métrica Olha Vocês vão aprender Se vocês não tem costume Vocês vão saber direitinho Olha só Vocês vão aqui, ó Pontinho 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 Até aqui no cantinho, ó Veio aqui Dois Veio pra aqui Dois Então, você vai saber aonde você vai ligar aqui Os pontinhos Brincar igual brincadeira de criança Depois você vai ligar os pontinhos E recortar Você vai fazer todo ele com dois centímetros a mais Não tem dificuldade nenhuma Pra evitar que eu passe outro molde pra vocês Praticamente igual com dois centímetros a mais Não tem necessidade Então, eu fiz assim Que é fácil vocês crescerem o molde E desses moldes que eu fiz Que eu vou colocar depois pra vocês lá Com as medidas Saibam sempre No blog www.artemcasablog.com.br Já sai pro tamanho natural Não tem medida www.artemcasablog.com.br Se vocês forem pegar lá na página Silvinha Borges Estão com as medidas Eu coloco Silvinha Chaveia Borges E Silvinha Borges Juntas Tudo que eu boto em uma Eu boto na outra Normalmente eu não coloco no Arte em Casa Na página Arte em Casa Eu não coloco o molde não Coloco lá no nosso particular mesmo Tá certo? Bom, então estamos bem explicadinhos Com relação aos moldes, né? Às vezes vocês me perguntam Ah, Silvinha E outra coisa Por que que não abre? Gente Eu não consigo saber daqui Por que que não abre? Porque se eu soubesse Que ninguém entrou no blog Eu sempre que pergunto ao meu filho Eu falo assim Filho Alguém disse que o blog não está abrindo Aí ele fala Mãe, já entraram 500 pessoas Mãe, já entraram 1.200 pessoas Então Se ele visse Que não tem ninguém entrando Naquele molde lá Ele sabe que tem algum problema Mas não acontece isso, gente Eu sei Porque eu também Quando eu tento entrar Às vezes eu não consigo Porque alguma coisa Que eu não sei fazer Ou ali na hora do download Eu não sei fazer também Na hora de abrir Eu sei que eu também tenho Minhas limitações Então Eu às vezes Nem procuro saber não Sabe por quê? Porque eu já sei um bocado de coisa Então É o que eu falo com vocês Isso vocês precisam saber Eu não preciso abrir o molde Então eu realmente Não procuro abrir agora não Sabe por quê? Eu tenho aprendido outras coisas Eu já aprendi a passar o molde pra vocês Então É um monte de coisa assim Que a gente tem que ir fazendo Isso é um bate-papo Muito interessante Porque são dicas Que a gente vai curtindo aqui Eu acho muito importante A gente conversar Não é mesmo? Bom E Então vamos ver O que eu aprontei Com esse coelho Olha A primeira coisa que a gente fez Eu vou usar Esse daqui Tem várias coisas Que vocês podem fazer Com esse coelho Eu vou falar O que eu fiz Né? E o que eu vou fazer Eu peguei Recortei na juta Olha Eu peguei uma juta E recortei o coelho grande Certo? Recortei o coelho grande Na juta Fui em cima De um plástico E passei a termolina Leitosa nele Todinho Sem álcool nenhum Pra ficar duro Ó Ele tá duro Tá durinho Tá firme Tá aqui Custa 4 reais Gente, ó Pelo menos aqui na minha cidade Aqui, ó 4,70 Só que Olha Não gastei nem metade É bem econômico Não gasta muito não Vocês vão passando Passando, passando, passando Passando Deixa secar Depois recorta Depois que vocês risquem E recortem Ok? Olha Muito legal É fácil demais Passou a termolina no plástico Em cima No plástico Em baixo Ela vai ficar durinha assim Então essa é a parte do grande Do coelho grande Depois Olha que tecido mais fofo Gente, que eu conheci Aliás Esse tecido aqui Eu comprei aqui na minha cidade Eu quero contar pra vocês uma coisa Tem um armarinho aqui na minha cidade Na cidade, aliás, vizinha A gente fala na minha cidade Que a gente considera Itaperuna e Bom Jesus As duas cidades são co-irmãs A gente tem Meu filho mora lá As faculdades são lá Muitas faculdades lá Aqui tem outras Então é assim Muito ligado uma cidade com a outra Né? E lá tem um armarinho Uma gelatex Que é maravilhoso Eu estive lá conversando com ele Com os donos Pra gente poder fazer uma parceria Porque eu queria realmente Trabalhar com eles Com vocês Em que sentido? Que eu pudesse fazer as coisas Que ele tem de material Pra vocês poderem adquirir O material com ele Ele tem preços excelentes Eu compro com ele E gosto demais do preço dele Agora, eu não quero Pegar coisa deles Pra poder vender pra vocês Não quero E não sei o que vocês vão querer A loja dele é gigante Então eu acho interessante Que é uma pessoa que eu confio É uma empresa que eu confio E eu quero depois Isso tudo, gente Vem vindo do nosso canal, né? Aí vocês vão falar pra mim Ah, Silvinha, você não vende pão? Gente, realmente Eu não vendo Porque eu não vendia Eu não fazia o canal Eu tenho um ano de canal Então realmente Depois disso tudo Eu tenho tentado Acomodar as coisas Mas não são correndo Elas tem que ser devagar Tem que ser pensada Tem que ser bem trabalhada, né? E agora eu quero vender Tecidos pra vocês Eu já estou em parceria Com a Eva e Eva Eu inclusive trouxe Muito tecido delas Que vocês tem vindo Visto que eu tenho Trabalhado com os tecidos dela Mas eu estou até mandando Todo mundo entrar no site dela E comprar com eles lá Que são maravilhosos Chama Eva e Eva Então é www.evaeva.com.br Gente, tudo junto Eva e Eva São dois E Então vocês vão entrar lá E podem comprar Que são excelentes Agora E os tecidos também E eu quero comprar Eu quero fazer com elas Mas eu não sei direitinho A gente tem comentado Que tem que ser 50 centímetros Mas eu não sei Quais os tecidos Que eu vou comprar com elas Eu preciso de dinheiro Pra investir nisso Por isso que eu estou devagar Espera só mais um pouquinho Agora De qualquer maneira Eu quero que vocês Tenham sempre esses tecidos bonitos Porque realmente faz a diferença Nos trabalhos da gente Quando não temos Vamos fazer com o que tem Que fica bonito também Então Vocês me conhecem Quem está aí me acompanhando Quem não está Que está chegando agora Um prazer imenso na minha vida Ter esse canal Ter vocês Ter vocês novas Entrando no canal Novos Vocês amigos Entrando no canal Então é muito importante Pra mim Que vocês estejam aqui E que eu quero continuar Cada dia mais Fazer muita coisa nova A Eva e Eva Me mandou kits Eu contei pra vocês Lá no começo do ano Estão comigo Eu vou fazer agora em março Se Deus quiser Bombar Um sorteio pra vocês Com tecidos deles Estão um charme Os kits deles Então Podem aguardar Agora vocês conhecem O nosso país Vocês conhecem janeiro Vocês conhecem fevereiro Janeiro é óbvio Que todo mundo Ninguém é santo Precisa de umas férias De descansar Então todo mundo descansa Aí vem o carnaval O nosso país praticamente para Ele só começa mesmo A engrenar tudo agora E graças a Deus Que o carnaval Foi no começo do ano No começo do mês de fevereiro Que agora já acabou o carnaval Agora nós vamos começar A embalar E a gente vai começar Então a criar Essas coisas novas Pra vocês Então é tudo Que eu estou querendo Pra esse ano Se Deus quiser Se eu conseguir atingir Pelo menos uma ou duas Ou três coisas pra vocês E pra mim Eu já vou ficar muito feliz E me dar por satisfeito Tá certo? Bom Então olha só Passamos então A termolina E cortamos Viemos Cortamos Com esse molde menor A nossa O tecidinho menor Como eu estava dizendo A vocês Esse tecido eu comprei Lá na Gelatex E é da Círculo Então aonde vocês conhecerem Tecido da Círculo Podem saber Que esse de ovinhos Aqui é da Círculo Tem tecidos fofos Comprei uns Pra pano de prato Olha eu e Soninha Já estamos gravando Os paninhos de prato Pra vocês Que vocês vão amar Vocês vão ver só Esse tecido da Círculo Estão excelentes Bom Então o que eu quero dizer A vocês Que aqui Eu quero colar Olha só Eu quero colar isso Numa cartolina também Porque eu quero Que fique bem firme Então a gente vai colar Isso aqui Aqui Certo? Olha só Tudo coladinho Depois que a gente colar A gente dá uma recortada Porque eu achei Que é bem prático E ele vai ficar firme Aí se você falar assim comigo Silvinha Pode colocar a manta acrílica? Pode Em vez de você colocar O papelão Coloque a manta acrílica Aqui dentro De recheio Aqui E Cole ou costure Porque é a novidade Que eu vou mostrar agora Então Já vou começar com vocês Mostrando também A cola que eu uso Todo mundo me pergunta Qual é a cola que eu uso Então tá aqui Eu ponho aqui Pra ficar fácil Cascoreis Essa que é a minha cola Tem azul Rótulo azul Rótulo verde Extra Qualquer uma Chama-se Cascoreis A cola Eu compro Desse grandão Que já dura Bastante tempo Entendeu Então tá aqui Nossa cola Eu boto aqui dentro Pra ficar mais fácil Pra trabalhar Aqui a gente vai passar Em volta do coelhinho Uma grega Eu quero passar Em todo ele Essa greginha aqui Que a gente vai colar Agora Gente olha só Eu já vim colando aqui As duas coisas Ao mesmo tempo Eu já coloquei aqui Vocês podem passar Essa cola E colar Aqui todinho Nessa parte Da cartolina Que eu tô colocando Eu botei essa cartolina Porque ela é bege E ela vai ficar atrás Se eu não tivesse conseguido O bege Eu ia ter que cobrir Com tecido também Tá? A bege Primeiro Pra depois Vamos supor que a cartolina Fosse branca Eu ia ter que colocar Um begezinho Por causa da juta Né? Então se vocês não tiverem Vocês passam Arranjam qualquer aí Tecido que vocês possam Fazer um forro E colocar Né? Ó Então agora a gente já vem Colando Não tá coincidindo certinho Não Mas daqui a pouco Eu vou recortar Ó Então aqui embaixo Eu já Vou fazendo junto Já vou colando junto Tanto a juta Quanto Ó Aperto bem Levanto agora Essa parte aqui Do coelhinho Vamos lá Eu tinha colocado aqui Mas é só pra gente Poder marcar E eu mostrar pra vocês Que tem os dois centímetros A menos Na estampinha Dos ovinhos Né? Agora aqui Ó Mesma coisa Então aqui eu já colei Ó Certo? Agora aqui Eu não vou passar No tecido não Pra mim não borrar Eu não quero não Eu vou vir aqui Assim ó Por dentro Ó Não precisa ser demais Ó Você já sabe Mais ou menos Que são dois centímetros Por dentro A gente faz assim ó E depois nós vamos Colar a grelha E aí a grelha Vai acabar De colocar De colar Essa partezinha Então agora aqui A gente organiza Direitinho O coelhinho Ó Vamos aí apertando Gente olha Tá ficando muito fofo Eu já tô doida Pra pendurar lá Na minha porta Prontinho Vamos pegar Outra parte agora Tecido passado Vocês passam o tecido Pra poder não ficar Nada Feio Então vamos aqui O corpinho Vamos por partes Né Primeiras orelhas Vocês vão descendo Ó Vocês estão vendo Que eu não tô Botando um pouquinho De mais no papelão Com a cola Com a juta Não Aqui a gente pode Vocês estão vendo A cor Ó Vamos colocar aqui Apertando Depois toda ela A gente vai acertar Algumas coisinhas Que ficarem aí De fora Aqui a mesma coisa Não vão muito Lá no canto Não Pra gente não borrar E eu estou aqui Nesse quartinho De novo Gente Nosso quarto Aqui de De lanche Né Que eu falei Com vocês Que eu aproveitei Pra colocar Aí as outras peças De trabalho Que a gente faz Mas aqui Tá bem fresco Tá gostoso Às vezes sai Um barulhinho Da rua Ali Não sei se vocês Ouviram já Filó latindo Dá pra gente Ouvir daqui Filó fica super esperta Ela adora Ficar lá embaixo Do lado de fora Vendo na rua Todo cachorrinho Adora uma rua Né gente E ela também Não é diferente Viu Ela adora Os movimentos Da rua Bom Então aqui A gente vai voltando Vai apertando Ó a gente volta Pronto Já estamos quase Terminando de colar Aqui se vocês quiserem Até depois Pode até marcar Com o alfinete Direitinho Onde tá mais ou menos Mas eu nem Eu vou indo aqui Mais ou menos Que eu sei que é Dois centímetros Por dentro Ó Ah esqueci gente De colocar aqui embaixo Vamos colando Ó Toda essa parte Aqui de baixo Quanto mais firme Essa parte ficar É melhor né gente Pra poder ficar Bem coladinho E durinho Que essa parte aqui Eu tô fazendo Toda ela Sem a gente usar Epa Aqui eu esqueci Mas vai Mas vai Depois vai secar Não vai ter problema Não Eu 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 quero dizer o seguinte Que a gente pode colar Pra ficar bem durinho Não precisa de colocar Né A manta Nem nada Não Vocês podem fazer Desse jeitinho Que eu tô fazendo Colar aqui Primeiro Enquanto eu vou colando Daqui a pouco Vocês veem Tá gente Já estamos quase Terminando Ó Já colando Aqui embaixo Isso aqui é bom né gente Pra fazer uma festinha De páscoa Que a família vai reunir Né Rapidinho Olha Vocês juntam aí Façam O mesmo pra vender É muito legal Viu Porque a pessoa gosta Pra escola Então Nossa mãe É uma gracinha Vocês fazerem pra escola Porque ele é chamativo Ele é grande E ele vai ficar Uma gracinha Tecido Às vezes a gente puxa Um pouquinho aqui ó Eles esticam Um bocadinho Bom Então olha só Aqui eu cortei ele todo Olha E já colei todo Certo Agora eu vou acertar Essa partezinha Que eu falei com vocês Que esteja aparecendo Ó Essa parte aqui Que sobrou um bocadinho Que as vezes A gente corta E as vezes Sobra um pouquinho Que você vai colando Né Até bom Agora eu acerto Todo ele Ó Vão arredondando aí Acertando ele todo Vai tirando todo o excesso Deixando tudo certinho Que aí só vai aparecer a juta Não vai aparecer mais nada Do que a gente colou Se vocês quiserem fazer Realmente Com É Com a A manta acrílica Que quiserem alinhavar Podem também Viu gente Olha É uma ideia Só que realmente Essa aqui Eu acho que é uma É uma ideia Pra gente ser rápida Pra gente poder fazer Um negócio bacana Sem precisar De tanto trabalho Né Assim De um trabalho Mais enjoado Esse aqui A gente tá fazendo Uma coisa Moderna Tá ficando Bem moderno Né E rápido Então gente Olha Agora A gente vai começar A colar A nossa griga Já tá todo coladinho Já recortei Agora a gente começa Aqui ó Vamos começar Por essa parte Aqui ó A gente vai colocar Metade Pra dentro Com metade Pra fora Aí a gente Prende direitinho O tecido Ó Vocês vão aqui Em cima Da linha Olha E a gente vem Sem medo A gente já coloca Tá vendo Como é que fica fácil Da gente Limitar o espaço Ó Da nossa colinha Olha só Vem aqui Ó Em cima Ó Colocou aqui Ela já fica Certinha Em cima Do lugarzinho Vamos fazer a mesma coisa Vamos continuar Ó Aqui a gente vai Fazer uma dobrinha Deixa eu ver Como que eu vou fazer Essa dobrinha Acho que pode ser Assim Ou assim Assim ó E também eu tô Experimentando de cara Aqui primeira vez Com vocês Acho que eu vou fazer Mais um biquinho Pra ficar mais bonitinho Acerto aqui O biquinho Ó Aí eu venho Boto a cola aqui Ó Vem aqui pra esse lado Aqui é preciso ajeitar E a gente continua Pra cá Toda ela é fácil Porque a colinha quente Ó Vem só na linha E a gente colocando Aqui certamente Já fica no meio Ó Direitinho É uma ligação Pra gente Fácil da gente Acomodar Ó Fica fácil Fica bem feito Isso aí Aqui a gente vai Rodar todo Nosso coelhinho Vamos fazendo Vamos fazendo as curvas Pra vocês Poderem ver Ó Ó Vamos fazer essa curva aqui Daqui ó Pode ser assim mesmo Tá vendo? A gente vai fazer assim Então vamos lá Então vamos lá Colocar aqui Já passa a curva Que já fica mais fácil Você já vai direto Ó Prontinho Então gente Vamos passar Todo ele Em volta Essa greguinha Toda em volta Do nosso coelho Gente Olha só Então aqui Agora a gente já tá No finalzinho Ó Eu vou colocar Uma dobrinha Pra baixo Me dá um arremate Aqui Ó E vou colocar A colinha aqui Nessa beiradinha Que eu faço aqui Um Pra juntar Gente Olha que efeito Bacana Que deu Olha Acho que ficou Bem legal Né Deixa eu olhar Aqui Que eu não vi Também Deixa eu ver Se tá todo certinho Acho que aqui Eu vou tirar um pouquinho Que tava sobrando Também Agora vamos Ajustezinhos Olha Às vezes na tesoura Duro A gente deixa Sobrar um pouquinho Só Acertar Gente Olha só Que graça Que ficou Que painel Né Dá um painel Fofo Dá uma porta Linda Olha Agora A gente vai continuar Embelezando O nosso coelho Ainda não acabou não Quando vocês Estiverem colando Que vocês perceberem Aqui do lado Levantar E ver que esse tecido Levantou um pouquinho Vocês enfiam um pouquinho De cola por baixo Teve algum lugarzinho Que aconteceu isso Aqui comigo Entendeu Então eu fiz Simplesmente isso Levantei a beiradinha E colei Então agora ele tá Todo coladinho Ó Não tem nada mesmo Né E agora eu vou preparar Pra botar uma fita Bem bonita Aqui nele Gente Eu comprei Essa fita laranja Pra dar um realce Aqui Pra ficar bem laranjão Bem bonito Olha Eu comprei Ela tem 4 centímetros De largura Mais ou menos Quase 4 De um lado De um lado Ela é assim Um citim E do outro lado Assim Eu achei Super bonita Olha Então eu pensei Da gente fazer Esse laço Igual a gente já tá Acostumada a fazer Ó Que eu venho aqui Eu vou até Deixar de qualquer lado Ó Assim Ó Esse lado Vai ficar ao contrário Ó Tá vendo Um lado Eu sei que vai ficar Certo O outro lado Vai ficar mais ou menos Eu vou virar Eu vou fazer 3 vezes Ó Daquele mesmo jeito Que eu faço Com Quando eu faço Com o O sisal Me deu vontade De fazer assim Deixa eu fazer de novo Pera aí Começar aqui Tô experimentando Isso aqui Pra ver se dá certo Eu queria fazer Várias vezes Isso Agora eu vou virar aqui Deixa eu fazer Tem uma virada aqui Isso Você vai prendendo Na mão Uma hora aparece Um Outra 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 Depois vocês Seguram aqui Meio Assim Fora um Do outro Ó Vamos jogar Pra baixo E eu vou Cortar aqui Vou pegar Um pedaço E vou Amarrar aqui Mais ou menos Daquela Mesma Forma Que eu faço Com o sisal É uma fita Pra De presente Eu acho Que fica Bem bacana Vamos ver Se vai dar certo Eu tô pensando Aqui Que eu queria Fazer Assim Uma coisa Bem cheia Esse lado Tá aqui Aí você vai Ajeitando Na mão Né gente Olha Essas coisas De laço A gente Ajeita Na mão Puxei Sem querer Um laço Deixa eu voltar Deixa eu voltar Vamos ver Aqui Vamos arrumando Aí vem a paciência Ó O lado Se eu quiser Virar um pouquinho É Acho que esse lado Aqui é mais bonito Pronto Vou fazer com esse lado Aqui Deixa eu puxar Mais esse aqui Deixa eu apertar Mais apertadinho Deixa eu achar Minhas duas pontinhas Aqui ó Vou apertar Mais apertadinho Tá Ó Que mais apertado A gente tem chance De arrumar melhor Aí Pronto Agora aqui Eu consigo arrumar O meu querido Deixa ele todo Misturado mesmo Depois queima Tá gente Pra ficar bem Fofo mesmo Né Queimadinho Ele não fica desfiando Aí Agora eu quero colar ele aqui Isso Então deixa eu abrir aqui Vou colocar essa cola quente aqui Agora aqui ó Eu ajeito Com a cola Segurando o meio Vocês vão prendendo bem E apertando Ao mesmo tempo Que vocês vão arrumando Deixa eu virar aqui mesmo Pra cá Isso Prontinho Abrimos Deixa eu apertar agora Um pouquinho aqui Olha só Gente Que fofura que ficou Não é Olha Aqui eu já coloquei Deixei aparecer um pouquinho Um lado com o outro Deu a misturada Eu gostei bastante Aqui do resultado Achei que ficou bem legalzinho Agora a gente vai pendurar Pra pendurar Nós vamos usar O fio de sisal E deixar ele bem natural também Olha A gente vai pegar Algumas partes dele Vamos juntar aqui ó Vamos fazer um vezinho Eu quero fazer isso aqui ó Eu quero segurar daqui É o que boneca Dona Nia já tá aqui Coladinha em mim Ó A gente vai fazer isso aqui ó Você quer vir cá? O que você tá fazendo de bagunça aí? Ah Menina Vem cá pra você ver Vem cá pra você ver Nossas amigas Vem Pulando aqui Bagunça Ó Aqui ó A gente vai medir Mais ou menos isso aqui Tá certo? Como a gente vai querer colocar E aí a gente vai Fazer algumas Quatro Umas quatro vezes Mais ou menos Acho que já tá bom E vamos cortar um pouquinho maior Que a gente vai Não Acho que vai ficar pequeno Deixa eu botar um pouquinho maior Deixa eu ver aqui Pra gente poder dar um nó Pera aí Vamos começar de novo Desse tamanho que eu quero Então já vou deixar mais um pouco Pra gente dar um nó Nia Mostra ela lá Mostra o que essa menina tá fazendo Tô garota Gente Olha Vocês sabem o que ela tá fazendo? Vocês sabem o que ela tá fazendo aqui? O meu negocinho Tava por aqui Pera aí Nia Pera aí Nia Caramba Ela viu O rolo gente De bagunça Olha E ela só quer saber De bagunçar Ela tá impossível Essa menina Olha que menina bagunceirinha Olha lá Tá todo mundo te vendo lá Olha lá Olha lá Olha lá quem tá te chamando Zé, a gente tá te chamando Olha lá Gente, é uma fofura Gente, olha Papai chamando Olha só Deixa eu trabalhar Vamos lá Olha Olha lá Então vamos aqui Vamos deixar maior Que é melhor Três Quatro Já está bom Aqui vocês podem fazer O que vocês acharem melhor Porque eu gosto De dar esse nó aqui E colar ali Ou vocês podem Eu prefiro do que fazer buraco Eu acho buraco Meio perigoso Entendeu? Um buraquinho ali Eu acho que pode Não tem peso, né gente? Então A gente pode fazer isso Sem problema Deixar assim É um jeito simples A gente pendurar Vocês vão ver Que eu vou colocar Penduradinho Pra vocês verem E vocês vão achar interessante Ó Então aqui Agora a gente vai colar Essa parte aqui Bem coladinho Ok? Ó Vamos segurar aqui Um pouquinho A gente pode cortar Todas essas pontinhas Aqui Ó Pra ficar cortada Isso Olha a dona Nia Levada Segurar só um pouquinho Aqui Pra gente poder Espero que eu esteja Colocando aqui No meio certinho Gente Que aqui a gente Precisa colocar no meio Pra ele não ficar torto Tô indo aqui no olho Né? Ó Que a gente vai pendurar Aqui assim Deixa eu segurar aqui Saiu Já já eu mostro Gente Olha só Achei um barato Olha lá Olha o efeito Que ficou Que deu Olha como ficou bonito Tá vendo? Acho que a porta Fica linda Alegre Né? A páscoa tá chegando Olha aí O coelhinho Vocês podem fazer aí Pras crianças Né? Fazer um painel bacana Em casa Numa varanda Olha só Gostaram da sugestão? Olha É rápido Gostosíssimo de fazer Beijinho Até o próximo vídeo nosso Gostar um painel bacana E aí Há Gostaram do Gostaram do Gostaram do Gostaram do